Nossa Banda O íris no céu se impor Eu sinto a vida assim Sem teu amor pra poder partilhar Tua presença estará Nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir Colado ao meu poder dizer Eu te amo e não vou Suportar a tua ausência ao acordar O teu cheiro estará Presente sempre em mim E mais um dia então começará E dos meus sonhos vou despertar E abro os olhos assim Na esperança de estar junto a mim Mas teu adeus sempre estará Na minha vida em todo lugar E teu calor em mim estará E o tempo não apagará Tua presença estará Nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir Colado ao meu poder dizer Eu te amo e não vou Suportar a tua ausência ao acordar Suportar a tua ausência ao acordar O teu cheiro estará Presente sempre em mim Você está curtindo as melhores do brega Com ele Luciano Silva DJ Eu te amo e não vou Suportar a tua ausência ao acordar O teu cheiro estará O teu cheiro estará Presente sempre em mim Porque tua presença estará Nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir Colado sempre em mim Desde que você partiu Desde que você partiu Não vejo razão pra sorrir Vivo esperando, esperando por ti Tua presença a minha Tua presença estará Tua presença estará Nos meus sonhos vou poder te encontrar Nos meus sonhos vou poder te encontrar O teu corpo sentir Colado sempre em mim Desde que você partiu Não vejo razão pra sorrir